Alguma coisa fala o meu coração Ele me fala não mereço perdão Me deixa triste, sem lugar pra ficar Era o teu corpo junto a mim Pese pra eu ficar, eu não vou mais brigar Pese pra eu ficar, não imagino ficar Amor, sem os seus beijos eu vou enlouquecer Pese pra eu ficar, amor Eu amo você Se fiquei triste foi porque não me deu O amor que tanto você prometeu E eu me sinto só Sem saber pra onde eu fico pensando Pese pra eu ficar, eu não vou mais brigar Pese pra eu ficar, não imagino ficar Amor, sem os seus beijos eu vou enlouquecer Pese pra eu ficar, amor Eu amo você Eu tenho a força em meu coração Eu sinto nascer em minha paixão Eu não desisto Eu não desisto De ter você De ter você De ter você Amor, eu quero Contigo viver Pese pra eu ficar Baby, juro eu não vou mais brigar Pese pra eu ficar Te prometo Te prometo Eu vou tentar mudar Amor, sem os seus beijos eu vou enlouquecer Pese pra eu ficar Amor, eu amo você Amor, sem os seus beijos eu vou enlouquecer 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 Amém.